É só prestar atenção Abertos? Eu não esperava dançar! Ah, meu Deus! Tudo bem? Tudo bem, irmão? Tô bem, tô bem! Caralho, você começou a dançar! Desculpa! Não, porque, olha lá, é show de hipnose, não é de dança! Me precipita aí, me precipita! Se precipitou mesmo, atrapalhou bastante! Desculpa, desculpa! Tá bom, senta aí! Atrapalhou feio! Atrapalhou bastante! Não, é complicado! As pessoas ficam assim, pelo amor de Deus! É, porque a gente já faz show há muito tempo, né? E as pessoas... Quando a gente toca música é pra divertir vocês! Não pra pessoa dançar! Só que a pessoa às vezes acha que vai pra dançar! Só que a música é só pra diversão! Vamos lá pra dentro! A pessoa vai dançar! Não queria dançar! Não, aí não dá, né? Não, aí ele passou dos limites! Aí, passou! Passou! Não, porque que é? Pode voltar? Não! Não! De jeito nenhum, velho! Não é a casa da mãe Joana! Atrapalhando! Você veio com quem aqui? Minha mãe, minha irmã e meu namorado! Você tá meio cansado, né? Cansou um pouquinho! Cansou! Show, falaram que era pra relaxar! Falaram que era, né? É! Então você vai ficar de castigo ali, tá? É, senta! Senta lá! Que não é uma atrapalhada feia! É! Que não é show de stand-up! É! Não é show de dança! É de comédia de hipnose! É! Oi? Qual que é o seu nome? Natália! Vem com quem, Natália? Cadê a amiga da Nathalie? Quem que beliscou você? Uma das duas! Não! Absurdo, né? Não fui eu não! Não fui eu não! De que lado foi? Aonde ela beliscou em você? Na bunda! Na sua bunda! Na direita ou esquerda? Na direita! Meu Deus do céu! Não fui não! Não é possível! Não sei o que você fez! Tava distraída! Então senta aqui do lado do Jorge! Troca de lugar! É! Senta do lado do Jorge aqui! É, do Jorge aí! Né, Jorge? Meu nome não é esse! Qual que é? Pam-pam-parara! Ah, é! Tá bom, é que é muita gente pra decorar, desculpa, tá? Fica tranquilo! Tô na paz, tá? Ah, agora peguei! Foi ela! Foi, eu vi! Não, eu tô aqui! É, agora eu peguei! Foi sim? Foi! Eu tô quietinha aqui! Quentinha, né? Eu também! Não, não fui eu! Desculpa! O pessoal tá filmando! Não pode! Sacanagem, né? É! Porra! Não pode, né? Ainda bem que hoje não foi o Jorge! Não acredito nessas coisas! Ainda bem, né? É! Não pode ficar! É uma palhaçada isso, né? Ficarem beliscando! Sim, eu entendi o motivo! Você veio com quem aqui? Vem cá, minha amiga! Ah, tá bom! Falta de respeito mesmo, né? Vem cá, vamos lá voltar lá, porque é falta de respeito! É! Vai lá! 3, 2, 1, olhos abertos! Ah, aí não dá, né, Edu? Olá! Meu Deus, cara! É só sair alguém da plateia do palco! Puxa merda! Você deu uma atrapalhada! Você tá aqui de novo, irmão! Você tá aqui de novo, irmão! Você tá de novo aqui! Eu não quero saber! Volta pra lá aqui, Sean! Você tava de castigo ali! Volta pra lá? Não! Agora senta! Por que você tá fazendo isso? É culpa de quem aqui? Quem tá fazendo essa música aí? É o Vinícius o nome dele! Chama Vinícius, ele! Me ajuda aí, Vinícius! Dá uma mão pra ele aí! Então senta aqui, ó! Senta aí! Ah, beliscou! Quem foi agora? Foi ela! Só pode ter sido, né? O que que ela é sua? Então vem cá! Vem cá! Sou amiga! Sou amiga de beliscando! Vem cá, então! Vem! Melhor, né? Porque ficar do lado da amiga que belisca... Não sabe! Você não sabe onde sentar mais, né? É! Vem cá! Sobe aqui! Senta aí! Senta e já joga um pó! Absurdo, né? Muito! Isso é a Mi? Vou ter que voltar com ela, né? Espero que não aconteça na volta! Não vai acontecer! Pode ficar aí que o Jorge tá tranquilo aqui com você! Tchau, tchau!